Eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente! Ai, que isso? Que bicha louca, gente. Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Eu queria que eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes. Ai, esse é importante. Ai, que uniforme eu queria pra vocês comprar aqui. Compre aqui, por favor. Você é o rádio, né? Tudo bom? Ele não fala, mas ele se comunica através do... Eu sou o unicórnio. Eu toco, eu sinto. Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme. São duas sungas. Ah, sunga? Não, peraí, agora vocês estão falando o quê? Nossa, gente. Mas sunga? Sunga agora virou uniforme. É, Suelen. Conforto pra trabalhar, meu Deus. Eu apoio, viu, mami? É que a graça é sério mesmo? É, claro, é que é calor, é calor, Claudio. Tu não sabia, tá ligado? É, entendi. Aqui é o calor. Quando eu faço umas TV domésticas, eu gosto de fazer nua. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Aí eu vou lavar a panela. Como eu tenho um pelo pubiano muito grosso, então eu aria a panela com ele. Entendi. Jesus amado. Tá certo. E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Eu, claro que eu comprei, teve que comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você que tá insatisfeito com as tuas coisas, fala com a tua patroa. Tua patroa agora é ela. Fala com ela que ela adora dar. Olha aqui, ó. Que eu vou lavar dentro, que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno, que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra. Mãe! Pá, vá, 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 quer que a gente quer obra, suja tudo? Ih! É, eu ia te explicar uma coisa, filha, um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que às vezes tu lava, pra sujar, pra depois lavar de novo. É, você entendeu? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, Maria. Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, fica com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário. Sei. Dá licença. Vá, vá. Dá licença. Pode passar. Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo. Ei, ei! Tchau, Kraut. Tchau, tchau. Não, foi horrível. Cadê a barra? Ah, é que vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento. Pegou uma menininha, botou em cima e saiu correndo e me deixou jogada na BR. Caraca, peguei a locutora na rádio, bro. Peguei, falou que depois que me pegou eu queria mais saber do microfone. Nossa, tu não é locutora, não, mas tu é voz de língua, você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, marraia? Eu dei pra menina. Você quer acabar com o meu semestre? É isso, meu Deus do céu. A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina. Que outra, marraia? Que eu peguei no meio do caminho, bro. Olha que é fã do Pablo Vittar. Dei pra ela. Qual que é o problema dela da... Ah, tu é uma prostitutinha e agora falando da tua irmã, ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha? Todo mundo é... Para de me chamar assim. Ah, porra! Chegou a me dar coceira na macaco. Pera! Atende a campainha, mãe. Eu tô, filho, não sou suor. Tá, mas tá demorando. Nossa senhora. É dois sacos cheios. Eu quero paz, eu quero poder, tem as coisas que é minha filha, eu quero, meu Deus... Ah, parou, parou! Parou! Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada... Ah, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe, é só o xixinho. Sim. Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother, para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala. Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Mãe, meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso dar no rebolo! Vamos parar? Vamos parar com o fogo? Vamos parar? Olha só! Ele vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para, para! Para, para, assada! Vamos lá pra dentro, vamos lá pra dentro, não tem nada aí pra mim não, eu tô... Cara, tu passando mal. Deus do céu! Vai, filha, que aqui não é o universo que tu domina. Olha aqui, a gente vai lá pra... Vai, me levanta aqui rapidinho! Brite da mão! Você vai com a bunda? Pendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí. Fala, fala. Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se uma milha é grossa assim, vai... Tá, tá, desça, desça! Pois é, mano, o bicho tá pegando! Aí a gente vai começar... Ah, ele tá chateado, ficou na frente. Olha aqui, ó! Fica aqui atrás, fica aqui atrás, fica aqui atrás! Olha aqui, é... Deixa a mamãe pro lado, deixa a mamãe pro lado. Deixa a mamãe pro lado, deixa, deixa. Isso, vândalo animal, isso! Isso, isso! Ai, a gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça é louca! Graça, você é muito louca! Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui! É incontinente, vai botar a fralda, é da idade! Olha aqui, Graça! Sabe de uma coisa? Eu devia te processar, por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito! Onde você viu? Oi, oi, halleluja! Oi, eu recomendo com esse sol todo passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu, passando. Eu tenho um protetor de 15, mas acho que pervorume teria que ser de Cetelo. Ai, eu vou falar um negócio pra você, se esses caras não entenderem de obra mesmo, tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você. Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet. Eu tô nem tendo em crozes. Eu vou começar pela viga. E eu quero uma viga de cada cor. Vamos, vamos indo, vai. Graça, graça. Ah, Cráudio, Cráudio. É. Então vamos, menininhos, vamos... Vamos, ok. Não, vocês não, por favor. Agora eu vou fazer meu closet, aí você levanta a viga e eu quero... Ei, 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 que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo o campo de trabalho pra acabar com o desemprego. Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras tão aqui dentro. Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros Porque você não consegue levantar mais um tijolo Por causa da artrite de artrose do reumatismo craniano Olha aqui, olha aqui, graça Você me respeita, hein? Me respeita porque eu te dei a brite Por isso eu devia te processar Não, processar é coisa do irmão Você não pode falar assim da minha filha A minha filha é bonita, é linda E eu gosto, e é bonita, e é minha filha Tá bom? Não é isso que você tá falando, não Não é não Eu, hein Eu tô com esses homens na minha frente pra falar que a brite é bonita Ah, mas porra, né Seriamente, não, eu vou fazer meu closet, tá Fecha a perna que eu fico um pouco nervosa É, e aí eu vou fazer meu cru... Ai, isso é errado Ô, Claudio Ale, vem aqui Claudio, você acredita Que a graça contratou Dois pedreiros de sunga Pra tocar a obra lá em casa Você acredita, aí eu sei E eu doido pra que eles tocassem o meu corpo Mas a mami não deixaram ele chegar perto E eu que só queria um beijo de língua Menos, menos, minha filha, menos Caraca, cara, a mãe tá maluca, né, cara? Me expulsou lá do quarto falando que vai começar a quebradeira Você vai deixar a quebradeira rolar? Olha só, os cornos que eu conheci, meu filho Começaram assim, hein? É, fica você, ó Caralho, eu nunca pensei de falar uma parada dessa pra um homem, Broly Mas, Claudio, eu tô com saudade de tu Eu tô falando É, mas, Marraia, o Claudio tá muito melhor aí com a Sueli Cadquera e ele tem É carteira assinada, tem os benefícios Depende de que tipo de benefício você tá falando, né, ô, Brits? Gente, eu tô impressionado que ainda não aconteceu nada É porque eles não são profissionais, não? São, quer dizer, depende Eles são pedreiros de boate Mentira, Cadquera, minha mãe falou que eles são garotos de br... Parou de quê? Como é que é? Garoto de quê? Não, nada não Gente, garotinho Gente, garotinho O molequinho Para, Brits Gente, se eu for lá dentro resolver que eu tenho a coisa da dinâmica, eu resolvo tudo com a mami Calma Garoto de quê? Fala pra gente Tu não pode chorar pra ninguém Não vou falar, não, ele é garoto de quê? Eu quero que você fale Eles são putos Qual é? Tipo de, tipo, dinheiro Puto de puto, porra de tudo Que isso, mano? Aí eu queria dar um contra e fazer a velocidade do Krell Vai, Krell, vai, Krell Vai, agora, o que é que vai, 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 vai Ai, é uma fran... Ai Tá patética? Eu tava brincando Tá bem patética pra sua idade, tá? Vem cá, vamos ter uma conversa de adultas, precisamos ser maduras Fala Esses meninos não entendem nada de obra, mãe Eles são... Olha, Max, sinceramente, eles podem não entender de obra Mas o resto eles fazem direitinho Mãe, mas a hora deles é muito cara Eu recebo pra quê? Eu trabalho que nem uma escrava pra fazer um pouco do merluxo Sabe o que eu acho engraçado? Que até então, quando eu ficava com apego com o Claudio, todo mundo reclamava Agora que eu desapeguei, tá reclamando também? Vai que inferno Mas fiquem sabendo que o Claudio não tá nada feliz lá com a Sueli Eu vou te falar um negócio de levar pra sua vida A vida, às vezes, é uma estrada, tem uma bifurcação Aí se tu escolhe pela direita e pela esquerda, é sim ou não Agora se é, talvez, contudo, todavia Nossa, eu preciso de um tempo pra assimilar essa área Vai que eu tô de saco cheio de família Porque família é igual aquele filme lá, o Lagoa Azul Tu quer esquecer, mas tu sabe que sempre vai passar na sessão da tarde